Russell Crowe chega aos cinemas na pele do maior exorcista de todos os tempos do Vaticano, Padre Gabriele à Morte. Padre Gabriele chegou ao conselho e estava sendo protelado porque 4 de junho ele tinha feito o exorcismo de uma garota que havia se suicidado. Padre Gabriele afirmou que ela tinha apenas problemas psicológicos e disse se eles tivessem algum tipo de problema que falassem com seu chefe, o Papa, baseado em fatos reais e relatos de mais de 100 mil exorcismos que Padre Gabriele realizou em toda sua vida. Um caso especial, ele foi chamado pelo Papa, pois havia sua atenção extrema neste caso, um garotinho possuído que havia presenciado seu pai e ter sido empalado num determinado tempo da sua vida. E o demônio que estava dentro do corpo dele queria falar com o padre. O padre que chegou lá foi expulso, pois era o padre errado. Padre Gabriele foi enviado pelo Papa. Chegando lá, ele disse que ele seria o maior pesadelo do Padre Gabriele, mas ele disse que o pesadelo dele seria a França ganhar a Copa, imagina. Padre Gabriele Amorfe, com seus mais de 100 mil exorcismos, afirmou que eles já haviam enfrentado aquele demônio no passado, que o Vaticano havia dado conta nele no combate entre o bem e o mal. Mas desta vez, este demônio tinha um objetivo obscuro. O objetivo maior dele era o próprio padre Gabriele Amorfe, pois ele queria possuí-lo e tomar conta de sua alma. O que seria do Vaticano se o maior exorcista de todo o tempo fosse possuído pelo diabo? Essa é uma história realmente baseada em contos do padre Gabriele Amorfe, que foi o maior exorcista de todos os tempos. O exorcista do Papa estará nos cinemas aproximadamente em abril, será imperdível com a grande estrela dos filmes, Russell Crowe. A minha fé não necessita de defesa.